O curso do inglês é ligado ao turismo mesmo, referente a muitos alunos da cidade que fazem o curso, não conhecem o Museu do Café. E além disso, como é uma cidade turística, o inglês é essencial. Então, na visitação, eles vão verificar menus em inglês, os nomes das atrações aqui dentro do museu. Em inglês, em português, em inglês também, para eles terem contato, verificando a necessidade. Tenho seis turmas, atualmente, já tendo aula. E nós abrimos mais duas turmas no final de julho e começo de agosto. Eu tenho três turmas de alunos acima de 60 anos e as outras turmas são de 14 a 59 anos. Com busca de agregar conhecimento, sou natural da Bahia, comecei a faculdade de engenharia e começou a pegar um pouco o inglês. E aí eu resolvi entrar no curso, inglês para todos, e tem me ajudado bastante, porque eu não tinha contato nenhum. Para mim era um bicho de sete cabeças e depois de um tempo a gente vê que não é. Todos têm realmente uma ótima experiência e um aprendizado em conjunto lá. Comecei o ano passado, o professor é muito bom, muito paciente. Eu acho que o saber não ocupa espaço, né? Então eu acho que a gente faz amizade, aprende, é muito bom. Eu acho que o professor é muito bom.